Eu não sei vocês, mas eu acho que a Terra causou uma revolução, no mínimo, com o lançamento das Delcolonias. Esses perfumes aí que custam 100 reais são muito bons. Pela proposta, pelo preço, entrega uma qualidade assim muito acima da média. É uma qualidade muito superior, um negócio que realmente parece bruxaria. Vocês aí, tem uns caras, uns pangaré que fica colocando apelido de mago para quem não merece. Mago mesmo é o Mario, né? O cara é tão foda que parece que é realmente magia, mas não, o cara tem competência mesmo. Hoje a resenha é do Bose Sport. É a versão, aliás, Delcolonia do Bose. Um dos perfumes que é o prateleira de cima da própria Terra Cosméticos. Faz muito sucesso, é um perfume autoral, não é um contratipo. E a Terra aos poucos vai ampliando o seu portfólio de perfumes autorais, criando cada vez mais fragrâncias exclusivas. E hoje a resenha é desse danadinho. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho. E a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Tá rolando o cupom da Tera no momento ali, que tá aí na sua tela, porque eu não lembro exatamente qual que é. Eu acho que é a Amor 12, Namorados 12, não sei o que lá, 12, né? Que vai te dar um descontinho. Então você, quando fizer a compra, bota esse cupom que dá mais desconto. Eu não tenho um cupom da Tera. Os parceiros não têm cupom da Tera. Eu acho que o único que tem deve ser o Júnior Barreiros, se não é o Tera 5, mas tá valendo esse de 12, então você não seja tapado, usa esse de... Que dá mais desconto, né? Pelo amor de Deus, não precisa que eu ensine você a fazer isso, né? Enfim, Bose Sport, a versão casual de um perfume que já é bem casual, né? Bose, quando foi lançado, eu fiz os testes antes dele ser lançado, gostei pra caramba, o perfume ficou muito bom, muito gostoso, muito agradável, meu pai pirou, pipipipopopo, isso tudo vocês já sabem muito bem. E eu falei pro Marião que ele deveria investir no Bose e criar flunkers dele, porque é uma fragrância... Não diria que é exótica, porque ele tem um apelo bem comercial, mas ela é bem diferenciada, muito por conta da verbena. A verbena é a principal nota, é o carro-chefe aqui do perfume. O Bose tradicional carrega a verbena junto com o gengibre, enquanto essa versão Sport aqui, você tem a verbena acompanhada muito mais de um limão siciliano. Ele é mais cítrico, mais fresco, mas... Ele é tão versátil quanto o Bose no final das contas. E é mais acessível, custa bem menos, né? É um perfume que você também praticamente usa nas mesmas situações em que usaria o Bose, só que custando um pouco menos, e com um pouco menos de performance também. Há quem diga que o Bose tem a performance ali fraquinha, fixando ali seis horinhas, que é fraco, né? Para um perfume fresco, em tese, mas na verdade é a performance ideal para uma fragrância fresca, mas o Bose fixa muito mais do que isso. Essa versão Sport aqui já tem uma performance inferior em relação ao Bose tradicional, até porque é uma versão ou de toalete, inclusive, Del Colonia é ou de toalete, né? São só terminologias que são usadas aqui no Brasil para, vamos dizer assim, evitar impostos, né? Porque senão o Bose Sport custaria, sei lá, quase o dobro, para vocês terem uma ideia, né? Enfim, e como é que ficou esse danadinho aqui? Bom, é o nosso querido DNA do Bose tradicional, não tem por que também achar que ia fugir muito disso. Eu já vi alguns comentários perguntando, ah, eu espero que não cheire igual o Bose. Porra, se fosse para cheirar diferente, nem se chamava Bose, né? Eu sei que na perfumaria existem alguns flancers ali que fogem quase que completamente, né? Da proposta da fragrância original, mas colocar a exceção da regra como regra é ingenuidade. Enfim, e segue aqui a verbena como a principal nota, né? Do perfume, que dá aquela característica meio herbal, tem um leve dulçor também, e um frutado muito natural, muito gostoso do limão siciliano. Essas notas vêm acompanhadas pelo gengibre na base, com uma outra, vamos dizer assim, base também do almiscar branco. O almiscar branco, ele vai entregar um aspecto meio assabonetado. Eu já trouxe algumas fragrâncias com o almiscar branco aqui no canal, e ele dá aquela sensação de shampoo meio que Johnson & Johnson. Muito gostoso, confortável, aconchegante. É literalmente essa sensação que a nota entrega para o perfume. E você tem isso aqui também presente, mas de uma forma um pouco mais discreta, não é tão forte assim. Quem se destaca mesmo é a verbena, que como eu falei, tem esse cheiro meio de chato de cidreira, com uma dose a mais de citricidade, quando você vai comparar com o Bose tradicional. Ficou bem gostoso, muito agradável, muito fácil de utilizar. Exatamente o tipo de coisa que o brasileiro gosta muito, né? Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e explicar melhor o cheiro desse danadinho. Bose Sport da Tera Cosméticos é uma fragrância autoral da casa, um perfume nacional, um cítrico aromático. Ele tem no topo limão siciliano, gengibre e pimenta. Quando você borrifá-lo na pele... Esse borrifador é bom pra caramba. Vocês não viram aqui porque tá muito embaixo, né? Então vamos. Esse microfone é o microfone mais cheiroso do Brasil. E aí, quando você borrifa-lo na pele, de imediato você já sente verbena. Uma pancada. Uma verbena que puxa um pouco mais de fato pro lado aromático. Ele é um pouco mais verdinho. Mas com uma boa dose desse cheiro de chá de cidreira, que pra algumas pessoas é gostoso, pra outras pessoas é ruim. Eu não entendo porque que é ruim. Eu não entendo quem diz que é ruim. Porque eu, por exemplo, eu não gosto do cheiro de chá na perfumaria. Mas não gosto porque eu acho que o cheiro é ruim. É porque não dialoga com a minha personalidade. Eu não curto tanto, assim. Aqui é uma questão de gosto. Mas falar que o cheiro é ruim... Que sensação ruim que um cheirinho de chá tão gostoso pode fazer, né? Aí eu vou acabar discordando, né? Mas eu até entendo. Ah, é questão de gosto. Eu acho que é mais uma questão da pessoa não... Não saber descrever exatamente o que tá sentindo. Isso é um grande problema. Eu vou ainda abordar isso em um vídeo ou em uma live. E você já tem esse cheiro herbal fresco, um pouquinho aromático e bem cítrico de cara. Mas a citricidade dele não é cortante. Ele é menos cítrico até do que o próprio Bose. E muito menos do que o Lussac ou até mesmo o Lussac Sport. Eu acho que se fosse colocar no citrômetro aqui, seria uma saída cítrica, assim, uma nota 4, 5 no máximo. Tem um toquezinho doce vindo aqui, sei lá exatamente do que, mas tem um certo dulçorzinho logo de cara que vai meio que diminuindo à medida que o perfume vai secando. No coração tem verbena, patchouli e lírio branco. Quando eu vi lírio branco na pirâmide olfativa, que eu vi a pirâmide olfativa antes de receber o perfume, eu fiquei bem empolgado porque eu imaginei que o lírio branco teria um papel, assim, mais presente na fragrância. Ia dar um twist bem legal. Não aparece. Fica a sugestão aqui para o Mário, caso ele assista o vídeo, ou para qualquer um da Tera que venha assistir o vídeo, porque eu imagino que devam ter pessoas que assistam, né? Fazer um Bose... Bose intenso, um Bose elegante, alguma coisa assim, Bose formal, com mais lírio branco, porque a nota de lírio é muito legal. E a perfumaria... Os florais brancos estão em alta na perfumaria, né? Pega a dica aí, Big Mário. Então, a gente tem aqui, no coração do perfume, a verbena mesmo, que vai dar essa nuância, essa faceta herbácea, meio fresca e também levemente cítrica e aromática. A verbena é praticamente um perfume sozinho, assim como é, por exemplo, o Vetiver. E a verbena aqui vai ficar no perfume do começo ao fim. Os primeiros segundos é um pouco menos intensa, depois ela assume o posto de protagonista no perfume e ela nunca arreda o pé e vai ficar ali até o final. Então, é um perfume com bastante verbena. Se você não gostou do Bose tradicional por causa da verbena, você não vai gostar do Bose Sport por causa da verbena também, né? O Patchou Lee, ele pode ser um dos responsáveis por trazer essa faceta aromática, mas eu esperava que ele fosse também aparecer um pouco mais, talvez dando aquele cheirinho de chuva e tal. Pode ser que esteja ali e eu não consiga captar, mas é basicamente isso. E no fundo tem almíscar branco e âmbar branco. Eu não sei o que é o rambar branco, né? Mas o almíscar branco, como eu falei, traz aquela pegada assabonetada. E à medida que o perfume vai secando, ele vai ganhando essa camada de profundidade. Então, bem na base dele, você começa a sentir um pouquinho desse aspecto saponáceo, essa coisa meio shampoo Johnson's. Mas é muito leve, muito suave e discreto. Ele vai mais arredondar a fragrância e trazer mais conforto, tirando aquela sensação áspera, né? Que o Bose tem um pouquinho, do que qualquer outra coisa. Tem também na base, apesar de eu não ter dito antes, mas é que no fundo do perfume você consegue sentir um pouco mais do gengibre. Ele também é um dos responsáveis por combinar com a verbena e trazer esse cheiro de chá. Mas ele aqui assume um posto muito mais secundário do que em relação ao perfume Bose tradicional. Eu particularmente senti muito menos gengibre, né? E é basicamente isso. O Bose Sport é uma fragrância que vai abrir mais cítrica, levemente adocicada, um pouco canforada, aromática, já bem herbal e puxado por esse cheiro de chá. E depois, o cheiro de chá predomina com fundos, aliás, com nuances levemente cítricas, um leve e sutil toque aromático, uma base que puxa um pouquinho para o lado do gengibre e bastante, aliás, bastante conforto com um toquezinho leve assabonetado. Em relação à performance, não espere muita coisa, mas ele não faz feio. Fixando ele em torno de 7 a 8 horas com uma projeção moderada para moderada intensa e pelo menos uma hora, você consegue captar o perfume no ar, assim, até que tranquilamente. Perfumes mais frescos, mais herbais, assim, não são fragrâncias com a proposta de serem bombásticas, nem de ter muita performance, mas a performance do Bose Sport é bem mais alta do que de costume, ainda mais se tratando de perfume fresco. No doçômetro, uma nota 2, tem um docinho ali na saída que perdura um bom tempo no perfume, dando uma faceta adocicada, mas não adoçando perfume, de fato. No agradômetro, na agradabilidade, eu coloquei uma nota 9, podia ser um 8,5 ou 9, porque algumas pessoas torcem bastante o nariz para o cheiro da verbena, na minha opinião, sabe, eu não sei lá porquê, mas é um cheiro bem agradável, confortável, que vai agradar a maioria das pessoas. Na dúvida, você, né, testa. E eu acho ele um perfume mais masculino, realmente, é uma fragrância que eu não entendo o apelo para o público feminino, mas já vi muita gente utilizando, muita gente comentando que gosta de perfumes de chá, mulheres, né, no caso, então pode ser que o Bose Sport caia no seu gosto. Na dúvida também, você testa. Em relação às habilidades, é um perfume para o calor, né, primavera, verão, fantástico, quebra um galho no outono, inverno, não é exatamente o tipo de fragrância que você vai usar no outono e inverno. Perfume assinatura, fresco, versátil, para você usar no dia a dia, para bater, academia, trabalho, faculdade, essas situações mais casuais e que não exigem e que não exigem de você uma especificidade, digamos assim. Pode ser usado em contos românticos, vai bem de social também, é um perfume que traz uma certa elegância, né, mas é uma fragrância bem mais casual, realmente, um casual chique ali, algo para você usar no dia a dia. Vai para o barzinho, quebra um galho à noite, não é uma fragrância para usar em balada, eu acho que para o balado você deve apostar em um perfume um pouco mais potente, um perfume que tenha mais personalidade, um pouco mais de presença também, né, a balada é guerra e a gente precisa chamar mais atenção, tá certo? É isso então, Bose Sport, mais uma opção baratinha da Tera, de um perfume com bastante qualidade, camada, qualidade, naturalidade, uma fragrância bem versátil, palpa toda obra, assinatura agradável e com uma certa diferenciação, eu não me recordo de nenhum perfume que seja tão parecido assim com o Bose, tampouco com o Bose Sport, tá certo? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele, tem planos a partir de 2,99 que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade, não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham uma excelente semana, beijo a todos, fiquem com Deus, tchau!